Ele possa permanecer conosco a cada dia, porque nós somos inteiramente necessitados dele, se nós olharmos e pensar, não eu sou forte, sou grande, já sou um crente de muitos anos, nós podemos falhar, mas se nós continuarmos confiando na sua graça e na sua misericórdia, nós prosseguiremos adiante, porque irmão, nós não somos nada, nós somos apenas um pouco de barro amassado junto e Deus assoprou uma vida lá dentro e te deu a você o livre arbítrio, o livre agente moral e você escolheu o que você quer fazer, mesmo depois que você foi salvo, mesmo depois que eu fui salvo, depois que Ele perdoou os nossos pecados lá na cruz do Calvário, Ele ainda nos deu a liberdade de nós fazer o que nós quiser, agora cabe a cada um de nós escolher o que fazer e o que não fazer, e o parâmetro para o bem e para o mal está em sua palavra, a escritura, o livro que vai te conduzir é a Bíblia, e por onde quer que você for, Ele deve ser o teu mapa, o teu guia, a tua direção. O pastor Darcy me ligou à tarde dizendo que precisou ir na igreja de Ipuassu, visitar alguns irmãos, eu esperava que eles chegassem em tempo, mas ele não chegou ainda, então nós vamos dar prosseguimento ao culto, vamos ficar em pé. Bom dia, eu quero ler apenas uma escritura e algo que eu falei em Ipuassu sábado, e eu quero repetir nesta noite, e foi de ajuda aos irmãos ali, e eu recebi no final de semana essa mensagem, vivendo, morrendo, sepultado, ressuscitando e vindo, e eu não tinha lido ela ainda, e eu preguei sobre esse assunto em Ipuassu, e agora, terça de madrugada, enquanto eu estava no meu serviço, eu li ela, e eu vi que encaixou perfeitamente dentro daquilo que Mambrana fala nesta mensagem. Então, eu quero, se Deus me ajudar, repetir apenas um pouquinho, uma pequena meditação antes de nós dobrar nossos joelhos e orar, e eu creio que Deus vai nos abençoar. Se crê assim, amém, graças a Deus. Então, vamos ler em Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 24. Sempre é uma grande responsabilidade estar aqui em cima, e toda vez que eu tenho que subir aqui, não sendo para cantar, ou seja o que for, eu me sinto tão pequeno e tão falho, e eu sempre dependo da graça de Deus, para estar aqui. E eu penso que cada um, quando assume uma responsabilidade, não só neste púlpito, mas em qualquer lugar, mesmo na vida diária, no convívio, na sociedade em que nós vivemos, nós sentimos o peso da responsabilidade de ser um cristão, de dar bom testemunho do Evangelho. Mas graças a Deus que Ele fez tudo por nós, Ele pagou o preço e nos dá condição de viver uma vida digna do Seu Evangelho. Leiamos então a Bíblia, Colossenses, capítulo 2, versículo 24. Versículo 24 de Colossenses, perdão, é Colossenses, capítulo 1, versículo 24, não capítulo 2. Versículo 24, versículo 24. E em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos, não é para qualquer um, irmão, foi manifesto aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança de glória. Vamos ler junto essa parte, essa última parte, que é esperança de glória. Mais uma vez, que é Cristo em vós, esperança de glória. Amém. Pode assentar. Nós somos versados na mensagem e na Bíblia, né? Temos um conhecimento daquilo que Deus tem feito. Mas há um pequeno assunto que eu quero falar, Cristo em vós, esperança de glória. Porque, irmão, a Bíblia diz, e Paulo diz, que a lei, ela é boa. Que a lei não é má. A lei no Velho Testamento, os mandamentos, eles são bons. O problema está, é que ele te mostra, aquilo que você fez de errado, e te condena. E não tem uma saída para você. A lei no Velho Testamento, ela simplesmente mostrava para o judeu, aonde ele tinha falhado. Ou quais eram os pecados que ele não deveria cometer. Mas ela não dava condição, para aquele judeu não praticar aqueles atos. Por isso, é que Paulo vem e diz, o mistério que esteve oculto em todos os séculos. Mas agora foi manifesto, o qual é? Cristo em vós. Por que Cristo em vós? Porque através da cruz, através do nascimento, da vinda, do viver de Cristo. Através da sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Nós alcançamos o direito de ter uma nova natureza. Por isso que, que Ezequiel, ele diz, eu vos darei um coração novo. Ezequiel 34, creio que é, 28. Eu tirarei de dentro de vós o vosso coração de pedra, e colocarei um coração de carne. Tirarei de vós o vosso espírito, e vos darei um espírito novo. E ainda, colocarei o meu espírito dentro desse coração novo, e nesse espírito novo. Mas isso só é possível, através da cruz do Calvário. Se você leu esta mensagem, você vai ver que o Moura diz, que ninguém, nenhum homem, podia amar como Jesus amou. Nenhum homem poderia se entregar como Jesus se entregou. Porque todos nós, éramos culpados. Adão foi culpado, o único que não tinha pecado era Adão. Mas ao momento em que ele deixou a palavra de Deus fora, e se enredou, seguindo a sua mulher, ele pecou. Então a raça humana estava condenada, nós não tínhamos esperança. Por isso que quando os fariseus, aqueles escribas, aqueles sacerdotes, pegaram aquela mulher no ato de adultério, o que eles fizeram? Eles mostraram a ela a lei. E trouxeram ela perante Jesus, e a jogaram aos seus pés. E disseram, ela foi pega no ato de adultério, e a lei diz, que ela deve ser morta. Mas, Jesus olhando para aquela pobre mulher, ele não jogou ela para a sarjeta, para a vala, para a rua, ele amou ela. Por isso que nós cantamos, aquele que ama, depressa perdoa. Aquele que ama, com grande humildade, a quem lhe magoa? Palavras eternas sempre orando diz, o lar de quem ama, é um recanto feliz. Por isso irmão, é que eu disse, nós precisamos amar-nos uns aos outros. O nosso lar tem que existir amor perfeito, amor profundo. Quando Jesus olhou para aquela pobre mulher, ele era o único, que poderia condená-la. Que poderia pegar ela e dizer, você está condenada. Aqueles homens não podiam. Mas o que foi que ele disse, eu te perdoo. Por causa daquele tão grande amor que ele tinha. Por isso que o Bruna veio e diz, expressando aquela canção, aquele poema, Vivendo ele me amou. Não houve ninguém que pudesse expressar um amor tão profundo, a ponto de morrer por alguém que não lhe amava. Ele morreu por aquelas pessoas que não o amavam. Morrer por alguém que nos ama, até podemos fazer. Mas morrer por alguém que não nos ama, irmão. E isto foi o que Deus fez por mim e por você. Porque todos nós andávamos como ovelhas perdidas, desgarradas, que não tem pastor. Mas Deus fez cair sobre ele as nossas iniquidades. E os nossos pecados ele levou sobre si. Então, vivendo, ele mostrou o seu amor. O Bruna expressa, quando chegou no túmulo de Lázaro, ele viu Marta e Maria chorando. O Bruna diz que Jesus amou tanto eles, a ponto de que ele começou a chorar também. Que amor é esse? Por isso tem aquele que diz, que amor é esse? É o amor de Deus. É o amor que me resgatou, irmão. É o amor que te resgatou. Por isso que Paulo diz, o amor de Cristo me constrange a servi-lo. Como posso fazer algo contra este amor tão grande, tão imenso, tão poderoso? Demonstrado para mim, quando eu não era nada. Agora, aquela pobre mulher, ela não poderia, por suas próprias forças, abandonar aquela vida suja que ela vivia. Mas quando aquele amor foi projetado sobre ela, a graça abundante foi derramada. E ela foi transformada em uma nova criatura. Por isso, irmão, nós não precisamos nos esforçar e lutar. Ah, eu vou ter que deixar de fazer isso, eu tenho que deixar de fazer aquilo. Oh, eu não posso fazer aquilo, eu não posso mentir. Não é, irmão. Não é pelo teu esforço. É pela graça e a misericórdia de Deus. Ah, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quero. Não, irmão. Quando esta graça é projetada dentro de você, ela transforma, é de dentro para fora. E ela tira aqueles desejos do velho homem, que gostava de fazer as coisas erradas, de ir ao pecado, às imundícias, tira aquilo dentro do homem e faz com que ele não consiga mais fazer aquilo. Por isso é que nós precisamos de ter esse mistério, que é Cristo dentro de nós. Por quê? Porque se nós temos ele dentro de nós, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aí eu começo a compreender o que Paulo expressa. As coisas velhas se passaram, como se passaram? Pela graça, pela misericórdia, pelo seu amor. Por aquilo que ele fez por nós. Eu lembro de uma expressão do pastor Joel, quando ele pregou, creio que foi a mensagem às dez virgens. Ele disse, a vida de um cristão é como a vida de uma máquina de lavar roupa automática. Existe a pop tank, que todos nós, creio que todos os mundos já teve, né? Que você tem que ir lá, pôr a roupa nela, largar a água nela, botar o sabão lá, daí ela bate um pouco, você tem que jogar a água fora e tal, eu entendo um pouco de lavar a roupa, mas bem pouco. Você tem que fazer tudo, mas hoje a tecnologia cresceu um pouco mais e as máquinas que até secam a roupa, você põe sua roupa lá e deixa ela lá trabalhar. A empregada, né, trabalha. Ela faz tudo, ela põe o sabão, ela põe a água, ela bate aquela roupa, deixa de molho, ela enxagou aquela roupa, ela centrifuga e ela seca. Assim, irmão, é a vida de um cristão. Vivendo uma vida na presença de Deus, automaticamente, por quê? Porque ele recebeu este mistério que é Cristo. Por isso nós podemos olhar para a vida do irmão Brana, em todos os problemas que ele passou, quando aquele homem, quando ele ia ao cemitério, escutar aquela pomba cantar, e aquele homem parou e disse, irmão Brana, eu quero te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que pergunta? Você ainda mantém a tua religião? Você ainda mantém a tua crença? O irmão Brana disse, não é eu quem mantenho, é ela que me mantém. É ela que me mantém. E é isso que os cristãos, nós hoje precisamos, irmão. Porque esta religião, se eu puder dizer assim, é o que vai manter a nossa vida honesta e correta, nesse mundo de pecado em que estamos. Por isso nós precisamos desse mistério que é Cristo. As pessoas olham para você e dizem, mas como você consegue se vestir decentemente? O mistério. O mistério. Que mistério é esse? É Cristo dentro de você. Como que nesse negócio, olha só, você ia ganhar um bom dinheiro. Mas por que você não vai mentir? Ah, é o mistério. Que mistério? Cristo. O mistério é Cristo dentro de você. Por todos os problemas que você passa, dificuldade financeira, problema na família, enfermidade, e você se mantém ainda. O que faz você se manter? É o mistério, é Cristo. É esse mistério, irmão, que mantém a tua vida a cada dia caminhando. Por quê? Porque Ele pagou o preço pelo teu resgate. Vivendo Ele me amou, morrendo Ele me salvou. E ressuscitado, Ele levou os meus pecados para longe. E o irmão João diz que esse ressuscitado, e levou os meus pecados para longe, é quando Paulo diz, que Jesus cravou na cruz todas as duplicatas, que estavam redigidas no meu nome. Quando Ele ressuscitou, Deus deu a Ele o recibo, você foi aceito. Você foi aceito como o preço que foi pago pelo resgate da humanidade. Quando Ele ressuscitou, foi o recibo, Deus deu a Ele o recibo. Você tem o recibo na sua mão. Por isso que quando em Salmos 24, Ele chega diante dos portais eternos, e alguém grita, levantai, ó portas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Graças a Deus, irmão. Por isso hoje, você não precisa ficar, eu não posso mentir. Eu não posso entrar nesse lugar, nesse site, eu não posso. Irmão, não é, não é, não pode. Tem que haver algo lá dentro que expurga isso de você e tira isso. Porque se não tiver isso, ainda nós somos religiosos. Ainda nós somos como os fariseus. Bem gravatado por fora, bem bonito, mas lá dentro, ainda tem imundice e coisas erradas. E nós, irmão, nós só vamos conseguir vencer esse mundo, no tempo em que nós estamos vivendo, se nós tivermos este mistério dentro de nós, Cristo. Se nós não tivermos isso, nós podemos conhecer toda a mensagem. Nós podemos ter todo o conhecimento, mas se não tiver Cristo, nós não temos nada. E esta é, penso eu, uma das causas dos problemas dentro do povo chamado mensagem. Cristo em vós, esperança de glória. Irmão, isto é esperança de glória. Você já pensou nisso? O que é esperança de glória? É esperança de vida eterna. É esperança de que quando você partir daqui, você o encontrará. Você não vai precisar ficar com medo, e agora o que vai acontecer? Ele estará ali para conduzir os teus passos. É Cristo dentro de nós, irmão. É Cristo dentro de mim. É Cristo. Se nós não tivermos Cristo, nós não temos nada. Porque a cruz, irmão, a Bíblia, tudo se resume na cruz do Calvário. No preço pago, pelo nosso resgate, no recibo assinado, e na ressurreição, que justificou. Que nos justificou. A ressurreição de Jesus, Jesus, justificou nós. Quer dizer, o preço que você tinha, a culpa que você tinha, foi paga, irmão. Você não deve mais nada. A culpa dos meus pecados, não tem mais perigo. O diabo não pode chegar diante de Deus. Aqui está os pecados que ele cometeu lá. Como ele chegou para Martinho Lutero, né? Olha o que Martinho Lutero fez. Olha o que você fez aqui. E foi descrevendo, né? Foi o Martinho Lutero que ele apareceu, né? Olha, acabou aquela lista, ele pegou outra. Quando Martinho Lutero olhou para aquilo, ele disse, é verdade, eu fiz tudo isso aí. Mas na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço por isso. E atirou aquele tinteiro no diabo. Por quê, irmão? Porque ele sabia que o mistério, que esteve oculto por todos os séculos, havia se manifestado. Havia sido feito conhecido o que é Cristo dentro de nós. Força, vida, poder, amor, santidade. É Cristo dentro de nós. E aonde você vai, irmão? As pessoas têm que olhar para você e dizer, lá vai um cristão. Por quê? Porque você tem isso dentro de você. Agora, se você não tem, você não vai conseguir manifestar o que você não tem. E é isso que o povo, é o que eu preciso, é o que você precisa. Manifestar a Cristo. Por isso, irmão, que muitas vezes a gente passa por problemas. Passa por dificuldades. E você olha, mas parece que está tão difícil. E a coisa vai andando, e você vai caminhando, e anda mais um pouco daqui. Quando você vê, você passou aquele problema, e você olha para trás. Mas como eu passei? Nem você entende, nem eu entendo. E aí você olha e você começa a recordar. Era Cristo me conduzindo, era Cristo dentro de mim, me levando e me carregando. Era Ele, o mistério de Deus. O mundo não entende isso, irmão. Eles podem pregar amor, eles podem pregar graça. Mas eles não entendem o mistério de Deus. Eles não compreendem. Mas a minha você foi dado, porque é para os santos, Paulo disse. Foi revelado aos santos. O qual é? O mistério que esteve oculto. O qual é? Cristo em vós. É isso, irmão. É nisso que eu confio. E eu recordo-me do irmão Manuel, que partiu de Ipuassu. E no último dia que ele falou com a esposa dele, a irmã Cristina. Ele disse, depois que o pastor Daniel esteve lá visitando ele. O pastor Daniel orou por ele, conversou com ele. Falou com ele acerca da salvação. E perguntou, tu está seguro, irmão? Sim, eu estou seguro. Eu já disse outro dia que eu estou feliz, irmão. Porque ele não olhou para o que eu preguei. Eu não preguei nada para ele fora desta Bíblia. Eu mostrei para ele a Bíblia. Eu mostrei para ele o Evangelho. Eu não mostrei para ele nada do que eu acho. Olha, irmão. Eu acho que isto é assim. Não, eu mostrei para ele o que está escrito aqui. Irmão, o batismo no nome de Jesus está escrito na Bíblia. Tá, olha aqui onde está escrito. Ele tomou aquele passo. Irmão, a Santa Ceia é como está na Bíblia. Ele tomou aquele passo. O lava-pés após... Ele tomou aquele passo. A vida de santidade, irmão, está na Bíblia. Ele tomou aquele passo. E quando a irmã... Depois que o pastor Daniel saiu de lá, ele começou a falar com a irmã Cristina e ele disse, Que bom é ter Cristo dentro do coração. Que bom é ter Cristo dentro do coração, irmão. Isso é segurança. Isso é certeza. Isso é vida eterna, irmão. E depois que ele partiu, eu estive na funerária. O dono da funerária é um assembleando. Ele me disse, olha, eu vou te contar uma coisa. Quando um ímpio morre, até para nós preparar o corpo, é difícil. Mas quando um cristão que nem esse morre, é tão fácil. Há um espírito tão bom no redor. Irmão, aquilo me alegrou. Aquilo me alegrou, irmão. Um homem que não conhece a mensagem, poder dizer isso de um homem, de um membro que tomou a verdade, tomou Deus. Por isso, irmão. Se você tem este mistério dentro de você, caminhe. Vá adiante. Não se importe com o mundo, com as coisas erradas. Não se importe com nada. Vá adiante, porque você tem uma força acima da força do mundo. Uma força que tem capacita para vencer e prosseguir e ir adiante. E vencer todas as barreiras. Porque nada pode ser maior do que Deus habitando dentro de um homem. Por isso que Davi disse, com o Senhor eu salto muralhas. Como assim, Davi? Muralha é uma coisa alta, cinco metros. Mas com o Senhor eu salto muralhas. Como? Este mistério habitando dentro de mim. Aí eu salto muralhas. Eu salto, eu venço os problemas, eu venço as guerras, eu venço as dificuldades. Eu venço as tentações. Como você vence? Com o mistério Cristo dentro do meu coração. Que Deus nos ajude, irmão. Que Deus nos ajude. Realmente a nós tomar este mistério. Não o que eu disse. Mas o que a Bíblia disse. O mistério que esteve oculto. O mistério que o mundo não entendeu. Que os judeus não entenderam. Que os homens do passado não entenderam. Mas agora foi manifesto a quem? Aos santos. O qual é? Cristo em vós. Esperança de vida eterna. Esperança de glória. Que Deus ajude. Que Deus abençoe cada um. Eu penso que esta é uma grande coisa. Olhar para dentro de nós. E ver que há um mistério dentro de você. Que nem você não entende. Que nem eu não entendo. E quando os problemas vêm. Esse mistério é como aquela âncora. Se posiciona. E você vai adiante. Graças a Deus, irmão. Porque Ele salvou a mim e a você. E se não há essa segurança dentro de você. Se você ainda está lutando. Ah, eu não consigo isso. Eu não consigo aquilo. Cuide. Olha. Veja. Este mistério está dentro de você. Ah, aquelas modas. Aqueles problemas. Eu não consigo vencer. Irmão. O mistério que esteve oculto. De todos os séculos. Está dentro de você. Se está ali, irmão. Você não se importa com as coisas desse mundo. Esse mundo se torna como trapo. Como disse o pastor Wilmer aquele dia. Trapo de imundice. Que Deus nos ajude. Vamos ficar em pé. Vamos ter uma palavra de oração. Que Deus abençoe cada um. Abençoe os nossos irmãos. Que acompanharam pela internet. E se você não conhece esse mistério. Não tem esse mistério. Esse mistério está disponível para cada um de nós. Para você e para mim. Cristo. Habitando em você. Esta é a força de todos os homens que venceram. Esta é a força daqueles que deram as suas vidas. Foram queimados. Foram cerrados. Que mistério é esse? Cristo dentro daqueles homens. E no nosso tempo. Nós não estamos correndo o risco de ser queimados. As ONG e a ONU não vão deixar você ser queimado. Eles não vão deixar cerrar você e te fuzilar. Porque você é um cristão. Mas há algo que é mais perigoso do que isto. É o mundo. As coisas que o mundo está vivendo hoje. A maneira que o mundo está vivendo hoje. E nós temos que ter esta força. Que é sobre. Que é maior do que a força do mundo. Por isso nós cantamos. Onde abundou o pecado. Super abundou a graça. A graça. A misericórdia. Super abundou. E ela te ajuda irmão. Agora. Ela não vai te carregar com a vida errada. Não entenda por esse lado. Ela vai te dar força para você vencer as coisas erradas. E ir adiante como um verdadeiro filho de Deus. Deus abençoe os nossos irmãos que acompanharam pela internet. E agora nós vamos dobrar nossos joelhos. Vamos orar. Aqueles que quiserem vir à frente podem vir. E também lembre-se de orar por a irmã Maria Luísa da Rosa. Que pede oração por seu filho Eloir da Rosa. Que está com alguma coisa dentro do ouvido. Deve ter entrado alguma coisa no ouvido. Algum bicho, alguma coisa. Então lembre-se de orar por a irmã Maria Luísa da Rosa. E Silfredo Isaías pede oração por Artexerxes da Silva. Que está doente. E também por seus negócios que não vão bem. Vamos orar então. Enquanto isso, vocês querem vir à frente. Querem dobrar os vossos joelhos. Querem dobrar os seus joelhos no teu banco. Você fique à vontade. Desde que você possa chegar à presença desse grande Deus. E se você ainda não encontrou este mistério. Ele está disponível nesta noite para você. Simplesmente é dobrar os teus joelhos e dizer. Senhor, eu te aceito. Vem habitar dentro de mim. Vem mudar meu coração, os meus pensamentos. Sublime graça. Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já perdi. Doe, ele me achou. Obrigado, Senhor. Por ter nos achado perdido. Sem esperança. Sem Deus no mundo. Mas o Senhor um dia cruzou o caminho de cada um de nós, Pai. E é por isso que nós estamos aqui neste lugar, nesta noite. Não é porque nós somos bons, nem porque somos fortes. Mas é porque a tua graça foi estendida para nós. A nossa culpa, o preço pela nossa culpa, o preço requerido pela nossa culpa foi pago. E todas as duplicatas que eram assinadas contra nós foram cravadas na cruz do Calvário. E nós alcançamos o perdão através daquele sangue. Muito obrigado, Pai. Agora, neste tempo presente, nós queremos manifestar este mistério. Este mistério que é Cristo em nós, Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Sabemos que tu não tem outras mãos, nem outros pés, nem outra boca, outra voz para usar, não ser as nossas. Então, nós queremos, Pai, nos entregar totalmente para ti. Sem reserva para que tu realmente possa ter as nossas vidas nas tuas mãos, Pai. Controlá-las, dirigí-las e conduzir pelo caminho que o Senhor deseja que nós andemos. Abençoe a nossa oração. Receba a nossa oração diante de ti. E se há alguém que não o encontrou com este mistério ainda, que possa encontrar, Senhor. Porque este mistério dará força e dará vida, dará capacidade para prosseguir adiante. Em nome de Jesus Cristo, abençoe e ouça a oração dos teus filhos. Cada um expressará diante de ti o seu sentimento, as suas dores, as suas preocupações. Que tu possas, ó Deus, estender as tuas mãos e ouvir a oração de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.